O coratão nube que passa dos limites lá no bicho. É de fazer o mitagem. O bate-a! É TETRA! É TETRA! É TETRA! Tá 1x0 galera. Agora vou mostrar quem aqui tem pança nessa F McDonald's. Little! Little! Tô olhando Se tem alguém ali pra fora nenhum... Com o rotão que tiver... Mas ninguém passou É o maratão empanhado Onde cê já tão Haleon? Ali no Horaon mano Nossa vem caralho Vem 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 caralho Valeu Eu não Por que tu botou a Cair no Cachote? Pode ir lá e denunciar Senta aqui no mocotó do Dao, senta aqui ó, faz aqui um boquete aqui ó, faz, faz um boquetinho, chupa bem, chupa, chupa, deve tá com mais. Ola, deixou a pe... tem que ser a nossa costa, é que o Lula veio com pouco HP, mano. 3 de HP sem Helm, cara. Oooooooou! Calga, 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 calga. Vai costa, vai costa, pode ir, pode ir. Não foi! Ele, ele tá aqui? Não sei, não sei! Tá ali no acesso. 4 de vida, 3 de vida. Falou. Eu caí, mano. Eu? Não dá cara. Deixa ele ir, deixa ele ir. Tá derrubando, tá derrubando. Vai! Deu, deu, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Nem dá cara, ele não vai matar, ele vai morrer. Eu vou morrer. Bomb Exploded. Ah, eu morri na bosta ali, velho, cagado, moleque. Eita! Eita porra! Avançado. Bolo? Não. Bruno caiu no Ghibli. É, eu passei o outro Bruno, entendeu? Eu vou botar cara, né? Vem fazer free fight aqui, ó. Boa, Bruno. Boa, Bruno. O que tá fazendo com a faca na mão, meu? Eu tô vendo onde ele tá, desgraça. Sim, claro, com a faca na mão. Claro, daí ele não consegue acertar bala do mesmo, cara. Tá bom, então. A faca tem visão periférica. Não, é que com a P90 acerta os tiros na P90, tá ligado? Calculado, velho. Ele usa a M7 como espelho, velho. Objeto! Que que cês tem que merda na cabeça, pomba? Tu lança aí, Bruno. Onde tu tá indo, velho? Não, tu. Outro. A bomba foi plantada. Matou ele, ó. Olha ali. Fica aí escondido aí, aí atrás, Bruno. Fica aí escondido, mano. O Bruno é muito cabeçudo, velho. Tá vendo, velho? Não, eu não quero saber. Ele... Mano, ele ficou muito cabeçudiando, velho. Ele só não morreu se o Bruno Bril não chega com dual nas costas, ele morria, velho. Nem vem. Descuro no Baza, velho. Desbaza, só. É... Des... Des... Ba... Sua vagabunda! Vagabunda! Tá! Só aí, pode ir já, né? Vai. Vai, mano. Vai... Vai desfusar assim, velho. Vai não deu mais boa. Ele tem um fone bom, né, galera? Se você tiveram... Exploded. Nossa família fugiu há três segundos. Eu sei, eu percebi que estão entregados atrás. Eu pedi pra ti quanto tempo tá a bomba, mas você não respondeu. Sério? Eu queria... Sim, eu queria ver a popularidade. Você não perguntou, nem deu pra escutar. Você não perguntou. Eu perguntei a hora que o Bruno tava plantando, cara. Só que talvez vocês vão... A hora que o Bruno Brasanella morreu, velho. Por que plantou a bomba pra mim, velho? Eu tô muito tomada, velho. Ah, o Bruno caiu no Disney. Eu tô muito tomada, velho. Eu sou uma olla anti do... Não, eu nunca não diga... Phantom puxa, doar um PhantomMitch. Phantom vai com sua doar o PhantomMitch. PhantomMitch. PhantomMitch vai com a bola... Diblo a estante! Muscare o... Da portinha. Não sei. O que... O generating morrando? a a a a a a a Ah, cagão! Calão! Não, 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 não. Não, não, não. Sonda, põe a água chamada pela minha filha! Filma! Bórocha! Pra cara de raiz pra raiz pra raiz! Printa ai, mas não vai print... Mano, não vai print... Ah, tudo que nem deu.